Bem-vindo a Marcha do Préspecial. No programa de hoje eu vou falar sobre os Eternos. Aqui o encadernado Só a Morte é Eterna, dos autores Kiron Gillian com Ezad e Ribic e tem as coisas do Matthew Wilson. Aqui são as seis primeiras edições que foram lançadas lá nos Estados Unidos entre março e setembro de 2021. Aqui no Brasil já foi lançado faz bastante tempo, na verdade. Eu não estou encontrando aqui, mas foi ano passado ainda. Foi em novembro de 2021, quer dizer, dois meses depois de ter terminado a sexta edição, já estava sendo lançado aqui no Brasil. E que eu não comprei, porque fiquei com aquela vontade de comprar, mas tudo está muito caro e tal. E os Eternos é um personagem, é um grupo de heróis que eu não gosto. Para mim tanto faz, assim. Nunca me chamou atenção. Eles são uma criação do Jack Kirby, de 1976, e que tem, vem daquela trajetória dos anos 70, onde ele vai para mar, vai para descer. Ele está muito imbuído na ideia dos deuses astronautas, do livro que foi lançado nos anos 60, que trazia aquela ideia que toda a nossa tecnologia, todo o desenvolvimento tecnológico tem interligação nas várias civilizações do mundo, e isso por causa de alienígenas, alienígenas do passado, que agora está tão na moda com... Eu não lembro se é o Discovery, o National Geographic, ou o History Channel, cada um desses canais tem um perfil. Acho que é o Discovery, o History Channel, somos nazistas, e o National Geographic... Não lembro, é outra coisa. Enfim. E, bem, nessa toada aqui, o Jack Kirby vai criar o quarto mundo, lá no universo DC, e vai criar os Eternos. E outros personagens, que vão povoar o próprio Thor, a presença do Thor, e o desenvolvimento que ele vai dar no Thor, inicialmente, tenta-se fazer uma grande cronologia cósmica. Bem, o personagem, os Eternos, como eles foram criados, duraram só 11 edições, lá em 76, 77. Isso aqui a Panini publicou num ônibus, que eu acabei não comprando, e se vocês acharem legal, comentem aqui. Eu posso tentar comprar quando tiver um preço mais baratinho, quando conseguiu numa promoção. Mas ele foi cancelado. É uma história que não foi terminada, assim como muitas do Kirby. Ele tinha boas ideias, ele tinha ideias diferentes, né, do que a gente pode esperar de um título de super-herói. Só que elas não emplacavam. Bem, enfim, depois disso, os Eternos, eles foram sendo revisitados de tempos em tempos, às vezes com séries mensais, às vezes só com participações especiais em algum título. Inclusive, ao longo dessa trajetória, os Eternos, que são uma espécie de... Eternos? Pessoas criadas por seres ancestrais, mas que têm uma certa eternidade na sua recriação, porque elas têm que proteger o planeta Terra, eles... Bem, outros personagens vieram, se agregaram, inclusive, em anteriores, como o Thanos, que é de 73, que é uma criação do Jim Starlin. Ele não é necessariamente um Eterno, mas criou-se, né, ao longo da cronologia, ao longo da história. Se revelou que ele é filho de Eternos, e Eternos normalmente não se reproduzem, então a presença do Thanos é importante. Eu até remonto o Thanos, retorno o Thanos, porque ele vai aparecer nessa minissérie. E, enfim, nessa trajetória inteira, a gente tem o filme ano passado, que eu gostei bastante do filme, embora ele é muito mais uma liga da justiça, né, ele tem um pezinho muito mais na DC do que na Marvel, na sua concepção. E, por eu não conhecer a trajetória dos Eternos, né, só esses pontos bem... bem poucos que eu levantei, muito mais voltado para a questão editorial do que a questão histórica, da história dos personagens mesmos, eu não tenho uma ideia de quem são os Eternos, de qual a semelhança deles com o que foi retratado no filme. O que a gente tem nesse encadernado é que é bastante diferente. É essa a minha percepção. Outra referência que eu tenho dos Eternos é a do Neil Gaiman, que ele fez com... em 2006 ele fez uma minissérie junto com o John Romita Jr., que é uma série legal, foi publicada pela Panini, foi publicada depois pela editora Salvat, mas mesmo naquela época, se eu acho o Eternos quase uma cópia do quarto mundo, pegando um desenvolvimento diferente pelo mesmo criador, outras ideias, mas os Eternos do Neil Gaiman me lembram muito os Sete Soldados da Vitória que o Graham Morrison estava fazendo nessa mesma época. Não estou nem dizendo que os dois copiaram um do outro, mas eles têm ideias semelhantes de pessoas, deuses superpoderosas, que esqueceram que são deuses e aí eles precisam relembrar disso. Bem, nos anos 2000 também foi trabalhado o retorno do Thor e de todas as deidades nórdicas, também é nessa mesma jornada que o Thor vai acabar passando. Enfim, tudo isso para falar que essa revista dos Eternos, eu não posso mergulhar nela completamente, revelar para vocês, porque é essencialmente uma história de investigação. ocorreu um crime, um dos Eternos é morto e eles estão passando por um problema que acabou, acabaram de retornar todos os Eternos, eles foram ressuscitados pela grande máquina, que é o planeta Terra, que eles têm que proteger, mas essa máquina está funcionando mais ou menos, e aí a ressurreição não está mais funcionando, então eles têm que... bem, a morte de um Eterno, quando a sua questão de ressurreição não funciona, ela é problemática, temática que já foi trabalhada algumas vezes com os Eternos. Bem, a gente começa acompanhando justamente o Icaris, levantando, sendo acordado, e aí a partir disso vamos ver todos os outros personagens, aqui tem a Pixie, que é a duende, ele era um garoto, agora virou uma garota, a primeira vez que muda de sexo dos personagens, pelo que eu entendi, ao longo da história, isso também vai ser trabalhado, isso vai ser mencionado como um problema da grande máquina, que é o planeta Terra. A grande máquina, na verdade, é o grande protagonista, não corporalmente, mas a gente acompanha a história toda por essas caixas de texto, que são os pensamentos da máquina. E ela vai tanto apresentar... É bastante simpática, faz algumas piadas, e é engraçado que ela vai apresentar tanto o cenário atual de desconhecimento, na verdade a gente vai descobrindo junto com a máquina tudo o que está acontecendo, todas as relações, todos os problemas, porém ela sempre faz referência a momentos do passado. Esse daqui, por exemplo, foi um ataque... Deixa eu ver seu encontro, não era essa página. Mas um encontro de momentos diferentes do planeta Terra, e aí talvez nessa questão, lembra um pouco do filme que foi lançado ano passado, já que os Eternos estão eternamente na Terra, estão há muito tempo na Terra, eles participaram de vários eventos históricos do planeta. Aqui o próprio Icares falando para um garoto que vai vir um monstro e que ele tem que chamar... Ele é o parceiro mirim do Icares e o garoto tem que chamar o Icares quando ele aparecer, quando esse monstro aparecer. O problema é que o monstro demora a vida inteira do garoto para voltar e trabalhar essa questão de eternidade e a própria humanidade se perdendo nisso, porque, no fim, eles são deuses. Existe uma coisa que a gente está vendo bastante nos X-Men do Jonathan Hickman, que nem é mais do Jonathan Hickman, de textos sendo colocados, esses diagramas sendo colocados ao longo da história que complementa e traz um pouco mais do contexto para apresentar para quem não conhece, para quem não acompanha os personagens que são bem esporádicos na própria história da Marvel. E isso ajuda bastante. E eu gosto da própria narração da máquina. Ela é simpática, como eu disse, e faz o papel de levar o leitor para esse cenário, que é um cenário complexo, porque é um cenário com muitos personagens que vão aparecendo, cada um com características completamente diferentes, com passados de alianças e de um enfiar a faca nas costas dos outros que a gente não conhece. Mesmo quem acompanha, eu acho que não deve ser tão fácil, até porque os Eternos foram aparecendo pontualmente em uma edição, em um arco, Arco dos Vingadores, este foi o arco mais recente, onde todos os Eternos morrem, finalmente, até eles voltarem nessa edição. Enfim, é um cenário bem legal. Eu acho que o desenho do Ezad Ribic, bem, qualquer coisa do Ezad Ribic já é bastante sensacional. E ele faz muito bem essa parte de ambientação de um cenário extraterrestre, completamente, embora se passe essencialmente na Terra. É outra coisa que me lembra os Eternos e que acaba me afastando, é que a ideia dos inumanos é muito parecida, tanto como origem, quanto pelo desenvolvimento deles e pela forma que eles se relacionam com o planeta Terra. Enfim, aqui é uma das aparições do Thanos, ele aparece antes também, e o Thanos não é o grande vilão da história. Ele é um assassino contratado por outras... por alguém que está traindo entre os Eternos e é isso que vai ser desenvolvido. Bem, enfim, esse foi o Eternos. É legal a leitura e eu vou comprar o segundo encadernado que acabou de sair nos Estados Unidos, a edição número 12, então espero que a editora Panini publique logo, antes que a revista aumente muito. e, enfim, acho que vale a pena conhecer esse grupo. Se eu não me engano, ela termina na edição 12 ou, se não terminar, pelo menos esse arco principal, ele vai ser... ao que tudo indica, ele vai ser encerrado. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o aparelho para o Facebook, me sigam no Instagram, na roupa para o seu lugar, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com reserras novas. Tem o Fortaleza Aquântica, que é um podcast de amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos. Faz entrevistas, episódios atemporais no Spotify, no Courage, procurem qualquer outro agregador de áudio. São conversas bem divertidas que eu, o Rafael do Multiverso 38, a gente faz com várias pessoas, vários convidados. Link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, a Amazon ajuda muito o canal. Eternos, vocês encontram por lá e eu quero que vocês comentem. Se vocês gostam desse grupo, acham que, como eu, ele é um grupo meio que não cola dentro do universo Marvel e que, de certa forma, é até meio chatinho. Nessa história do Killen, eu acabei gostando do desenvolvimento do que está sendo apresentado, até porque ele é quase deslocado e descolado do resto do universo Marvel, embora tenha um Thanos e tal. Enfim, comentem nos comentários, a gente conversa nos comentários. Enquanto isso, a gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos. e bons quadrinhos.